Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Receitas Caseiras de Família. Você costuma utilizar o tamarindo aí na sua casa? Se não, começa a fazer isso a partir de hoje, pois ele tem muitos benefícios que contribuem aí para o seu bem-estar e sua saúde. O tamarindo é laxativo e também tem um poder incrível diurético. O tamarindo ajuda a regular não apenas o aparelho digestivo, como também o sistema urinário. Isso significa que é um bom laxativo e diurético, o que é ótimo para pessoas que sofrem com retenção de líquidos ou constipação. Inclusive a sua polpa é usada com quem tem um objetivo aí em vários lugares do mundo nesse caso. Outra coisa interessante é que este alimento é rico em vitamina C e complexo B, que pode aí te auxiliar em várias questões diferentes, pois também assim ocorre com outras frutas, mas essa tem grande quantidade de B2 e B3, conhecidas respectivamente como tianina e riboflovina e também niacina, podendo reduzir aí os níveis do colesterol ruim do seu corpo. Também pode ser benéfica para a visão e deixar os fios de cabelo muito mais fortes e resistentes também. Sem contar que evita a osteoporose e combate a anemia, pois o tamarindo também possui minerais em sua composição. E entre eles temos o cálcio, que evita problemas nos dentes e nos ossos também, assim também como a osteoporose. O consumo é super indicado para quem sofre com problemas de anemia, déficit deste mineral no corpo, pode trazer aí alguns benefícios para você. Tamarindo é também muito proteico e rico em fibras. O consumo é indicado até mesmo para pessoas que têm pressão alta. O tamarindo ajuda a reduzir a pressão de uma forma natural, porque é rico em potássio. É ótimo para hipertensos, então se você tem pressão alta, fique atento a esta dica. Pelo menos dois tamarindos por dia pode reduzir de forma natural a sua pressão arterial. A melhor forma de consumo é na sua fruta ou até mesmo o suco, todos os dias pela manhã. Sem contar que ele também é um excelente cicatrizante. Excelente aí para você que acabou de fazer uma cirurgia e precisa de uma cicatrização acelerada e eficiente. O tamarindo entra aí te auxiliando com este problema de cicatrização. E aí, gostou da nossa dica? É só compartilhar o nosso vídeo. Bom, convido você também que é novo por aqui a se inscrever no canal.